Abertura 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 Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade a nossos estudos e algoritmo, vendo mais um tipo de rotina. Na aula passada nós vimos a primeiro tipo de rotina que é o procedimento e agora nós vamos passar para rotinas parte 2, vendo funções. E é muito importante deixar duas coisas claras aqui. A primeira delas é que existem só dois tipos de rotina os procedimentos e as funções. E a segunda coisa que eu quero deixar bem claro é que você precisa ter visto a aula 12 que é a aula de procedimentos e ter praticado bastante. Então, o que eu sugeri no final da aula 12 foi que você praticasse os conceitos dos procedimentos as passagens de parâmetros tanto por referência quanto por valor porque isso é muito importante para o aprendizado de rotinas. Então, se você não praticou o suficiente, você vai ter algum tipo de dificuldade para aprender funções. É importante deixar isso claro porque muitos conceitos eu vou passar por cima, porque eu já expliquei isso na aula 12. Então, talvez você encontre uma grande dificuldade para entender essa aula 13 porque você não assistiu direito à aula 12. Então, fique bem claro, fique isso na sua cabeça. Se você quer assistir a aula 13, assista. Caso você tenha alguma dificuldade, uma boa dica é voltar para a aula 12 e refazer o conceito, refazer os exercícios e praticar. Então, apenas dando uma relembrada, a gente viu na aula passada um procedimento simples. Eu vou replicá-lo aqui para você poder entender melhor o conceito de funções. Então, isso que está aparecendo na sua tela é um procedimento para somar dois valores. Eu tenho um procedimento chamado soma que recebe dois parâmetros A e B do tipo inteiro. Tem uma variável S que vai somar esses dois valores e dentro do procedimento, o valor de S vai ser exibido. Eu tenho aqui o programa principal que vai fazer chamada a essa função soma que acabamos de criar. Onde N1 recebe 5, N2 recebe 4 e eu vou somar esses dois valores de N1 e N2. Então, eu vou somar 5 com 4. Naquela aula, eu expliquei que a passagem de parâmetro é feita da seguinte maneira. O N1 com 5 e N2 com 4, quando eu chamo soma N1 e N2, o valor de N1 vai ser colocado dentro da variável A, ou melhor dizendo, dentro do parâmetro A, e o N2 vai ser colocado dentro do parâmetro B. Sendo assim, A fica valendo 5 e B fica valendo 4, como você está vendo na sua tela. Dessa maneira, o 5 e o 4 serão somados na linha que está sendo indicada, e no final, a soma vale 9 que é o valor da soma entre 5 e 4. E até então, tudo simples, tudo fácil de compreender. E aí, entra o conceito de função. Funções são rotinas, assim como os procedimentos, só que ela tem uma grande diferença. Elas podem retornar um resultado. Então, se você prestar atenção no código que a gente acabou de mostrar aí na tela, o procedimento, ele tem que receber os valores, fazer suas contas e mostrar os resultados, porque ele não consegue dar resposta ao meu programa principal. As funções sim, as funções vão poder retornar coisas, e aí sim eu vou tratar no código principal o que vai ser feito com o resultado dessa função. Vamos ver o funcionamento? Na mesma tela, eu vou deixar o procedimento e logo embaixo, vamos fazer tudo isso em forma de função. Vamos então, fazer tudo com função agora. Para criar uma função, a linha se parece muito com a linha para criar um procedimento, com uma pequena diferença, preste bem atenção. Nessa linha que eu acabei de escrever, vai estar função soma, recebendo A e B do tipo inteiro, e existe um inteiro a mais no final, que indica o valor de retorno que essa função dará. Eu vou declarar a variável S exatamente como eu fiz anteriormente, e vou começar a minha função. Vou fazer com que S receba A mais B exatamente igual ao procedimento. Então, vou pegar o valor da chamada, vou jogar em A, vou pegar o segundo valor, vou jogar em B, vou somar os dois, e o resultado da soma vai ficar guardado em S. Se você comparar com o procedimento de cima, a próxima linha seria um EscrevaL, mas no meu caso aqui, eu não vou precisar escrever dentro da função, eu vou utilizar o comando retorne, e aí eu vou colocar retorne S e fim de função. O retorne S vai fazer com que tenha um retorno para o documento principal. Por falar em algoritmo principal, vamos a ele. Note que existe uma pequena diferença, e essa diferença está na linha logo abaixo das atribuições. A primeira linha é o N1 recebe 5, logo em seguida o N2 recebe 4, e na terceira linha eu tenho uma chamada para soma, mas soma é uma função, então ela retorna um valor. Esse valor vai ser armazenado na variável res de resultado. Então eu faço com que res receba o resultado de retorno da soma de N1 para N2. Quando eu executo essa linha, res recebe soma de N1 para N2, o valor de N1 vai ser jogado em A, o valor de N2 vai ser jogado em B, eu vou fazer a soma, que no caso aqui vai dar o mesmo 9, e a linha de retorno vai fazer com que retorne o valor 9 para a variável res. Logo em seguida eu vou escrever a soma é res, que é minha variável de resultado. E essa é a principal diferença entre utilizar funções e procedimentos. Nos procedimentos você não pode retornar um valor, durante uma função você tem o valor de retorno. E aí, ficou fácil? Ficou confuso? Aí é a base que eu estou te falando. Se você não entendeu bem a aula 12, você não vai entender a aula 13. Então se ficou muito confuso para você, pense na possibilidade de rever a aula 12. Mas aguarda um pouquinho, que eu vou fazer na prática isso que eu acabei de fazer, e talvez com essa segunda explicação você entenda melhor. Então vamos para a nossa primeira prática, que é somar dois valores. Só que dessa vez nós vamos fazer utilizando funções. Vamos partir para o visualg. Então no meu visualg eu tenho soma função, que eu vou declarar dois números, vou chamar de v1 para valor 1, v2 para valor 2, do tipo inteiro. No meu programa principal, eu vou pedir para que o usuário digite os valores, digite o primeiro valor, leia v1. vou escrever de novo, digite o segundo valor, e leia v2. Vou criar uma variável aqui, para soma, vou chamar de s, e s vai receber o resultado da soma entre v1 e v2. Essa função soma não existe, então eu tenho que criá-la, logo após a minha área de variáveis. Então vamos lá, vou criar uma função, não tem acento em função, chamada soma, que vai receber dois valores, vou determinar aqui como x e y, do tipo inteiro. A minha função também vai ter que ter um retorno, somando dois valores inteiros, eu vou ter um resultado inteiro. vai ter o início da função, e o fim da função, também sem acento. Essa minha função, eu posso fazer direto, não como eu fiz no exercício anterior. Eu vou fazer com que retorne, o valor de x mais y. Esse parênteses não é necessário, ele é opcional. Vamos colocar retorne, o valor de x mais y. Vamos executar o programa, entre 4 e 5, ele vai somar, mas eu esqueci de mostrar o resultado, né? Escreva, a soma entre v1 e v2 é igual a s. 3 e 4, a soma entre 3 e 4 é igual a 7, tudo funcionou normalmente. Vamos no passo a passo, para você entender melhor. Pressione F8 aí, no seu teclado, e vamos começar. Primeiro passo, ele vai criar as variáveis v1, v2 e s, então fique de olho, aqui na parte de baixo. Acabei de criar 3 variáveis vazias. Próximo passo, ele vai pular a minha função, lembrando que a rotina, ela só é executada quando for chamada, então ele vai pular, diretamente para a linha início. Pulou, ele vai pedir o primeiro valor, eu vou digitar 5, pressionando Enter, o valor 5 foi dentro da variável v1. Continuando, vamos pedir para ele digitar o segundo valor, 7, vou dar Enter, e o 7 também foi para a variável v2. então eu tenho v1 com 5, v2 com 7. Agora, eu vou dizer que s vai receber, a soma entre v1 e v2. s por enquanto, ainda está com 0. Executando, ele vai chamar a função soma, e já vai transferir o valor de v1 para x, e o valor de v2 para y. Vou pressionar aqui, ele já criou x e y, x com o valor de v1, e y com o valor de v2. Minha rotina é simples, eu simplesmente vou retornar x mais y. 5 mais 7 é igual a 12. Por enquanto, a minha variável s está com 0, mas assim que eu pressionar f8, note que ela vai mudar para 12. pressionei, a minha variável de retorno está aqui, meu retorno está sendo como 12, note aqui que ele criou uma área de retorno, pressionando f8 novamente, a variável s vai receber esse valor 12. Então agora eu tenho s, que é a soma entre 5 e 7, que é 12. Agora basta mostrar na tela, o resultado, que a soma entre 5 e 7 é igual a 12, e finalizamos o nosso algoritmo. Entender o mecanismo de programação com funções é bem semelhante com programação com procedimentos, mas a função, ela tem a grande vantagem de poder retornar um resultado e eu poder tratar da maneira que eu quiser. Nos procedimentos, o retorno, o resultado é mostrado na tela de uma maneira padronizada. As funções permitem que você trate a formatação e a exibição, o tratamento do resultado, diretamente no seu programa principal. Vamos a mais um exercício para fixar um pouco mais esse conceito de funções. Então vamos a prática 2, que vai ser verificar se um número é par ou ímpar, e nós já fizemos isso anteriormente, mas agora vamos fazer utilizando funções. Aqui no meu visualg, vamos fazer o seguinte, criar uma variável n, que é inteira, e vamos criar uma variável r de resultado, que vai ser caractere. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler o número, digite um número, digite um número, vamos ler n, vai ser guardado. E o resultado vai ser, parou ímpar, uma função que eu vou criar, passando n como parâmetro. Então o resultado vai ser r. No final, vai ser, o número, n, é um valor, r, que vai ser par ou ímpar. Então eu tenho que escrever, a função par ou ímpar, que eu já sei de cara que é uma função, porque ela vai ter um retorno, que vai ser guardado na variável r de resultado. Então eu vou criar uma função, que vai ser, par ou ímpar, vai receber um valor, v, inteiro, e vai retornar um valor caractere. Vamos começar, e fim da função. Vamos fazer o seguinte, se o v, resto da divisão por 2, for igual a zero, nós já vimos, que os números pares, tem o resto da divisão por 2 igual a zero. Caso tenha alguma dúvida, verifique a aula em que nós falamos sobre operadores aritméticos. Então, se o resto for zero, retorne, par. Se não, retorne, ímpar. e aí, o valor de retorno, vai ser jogado diretamente na variável r. Vamos ver a execução, 5, 5 é um valor ímpar. Executar de novo, 8, 8 é um valor par. Vamos ver funcionando passo a passo, arrastar a janela aqui pro lado, vamos começar, vai criar uma variável n do tipo inteiro, uma variável r do tipo caractere. Então, eu tenho i com zero, e c vazio. Ele vai pular a função, vai começar no início do programa, onde ele vai pedir pra digitar um número, eu vou digitar 7, e aqui nessa linha, que está marcada, ele vai chamar a função, pra verificar se ele é par ou ímpar. Ele vai passar pra mim a função, agora eu tenho n, que é 7, que foi digitado, foi jogado pro parâmetro v, então, v recebeu o valor de n, eu tenho r, que ainda está vazio, e aqui eu tenho o valor de retorno, que da última execução, foi com par. Mas vamos ver agora. Ele vai verificar, se v por cento 2 igual a zero, v, que é 7, por cento 2, que é 7 dividido por 2, dá 3, e resta 1. Então, 1, é o resultado de v por cento 2. Então, ele não é igual a zero, ele vai vir pro senão, e a linha que será executada, vai ser o retorno ímpar. Na hora que eu pressionar, o valor de retorno aqui, está ímpar, e esse valor de retorno, vai ser jogado, como essa linha aqui, está indicando, dentro da variável r. Vamos apertar F8 mais uma vez, agora note, que a variável r, que é caractere, está, com o valor ímpar. Executando a linha, ele vai executar, que o número 7, é um valor ímpar. E por fim, termina o meu algoritmo. Deu pra entender melhor agora, né? A gente ainda vai fazer mais um exemplo, um terceiro exemplo, pra reviver uma nova exercício, que foi o exercício de cálculo de fatorial, e dessa vez, eu vou relembrar os conceitos de escopo, que ainda funcionam dentro das funções. A terceira prática que eu venho sugerir aqui, é a prática pra cálculo de um fatorial de um número, que nós já vimos nas aulas anteriores, quando estávamos vendo, o conceito de estruturas de repetição. Vamos criar agora, um algoritmo que calcule o fatorial de um número, mas por conta de uma função. Vamos então, criar um algoritmo pra cálculo de fatorial. Eu vou criar, uma variável n pro número, e uma variável f pra fatorial. Vamos começar, lendo o número. leia n, e vamos fazer com que f, receba o valor de fatorial de n. Escreva na tela, o valor de n fatorial, fatorial, o símbolo de fatorial é uma exclamação, é igual a, f. Pronto. Esse é o meu programa. O programa ficou simples, f recebe o fatorial de n. Mas como eu não tenho o comando fatorial, eu tenho que criar minha função, que calcule o fatorial. Esse é o conceito de rotina. Vou receber um valor inteiro, e vou retornar no valor inteiro. Isso porque, o retorno de fatorial de n vai ser jogado em f. f é uma variável inteira. Vamos fazer, o corpo da função aqui. Não se esqueça, de criar sempre o corpo das estruturas, assim que você escrevê-las. E vamos fazer o seguinte, dentro da minha função, eu vou ter uma variável, que é um contador, do tipo inteiro. Esse meu contador, vai ser usado na variável de controle, de uma estrutura de repetição, com teste de variável de controle. Vai de 1, até v, que é o valor, que eu quero fatorial. Vou criar também, dentro das variáveis, um resultado, que vai ser inteiro. Declarar essa variável r na mesma linha, né? Fica mais fácil. Fatorial de 5, que é 120. Fatorial de 3, que é 6. Vamos fazer, a repetição, utilizando o passo a passo do visualg. Começando o meu programa, ele vai criar as variáveis n e f, que são do escopo global. Isso é, vão funcionar, durante todo o meu programa, que foi exatamente o que eu selecionei aqui. Continuando, ele foi para o início do programa, vai escrever, digite um número, vai solicitar, vou digitar 3, pressionar Enter. F vai receber o fatorial de n. Então, ele vai chamar a função fatorial. Então, a execução vai ser desviada lá para cima. E agora, eu vou criar c e r. Note aqui, que a variável de retorno, v, que é o parâmetro, c e r, que são variáveis locais, todas estão com o escopo fatorial. Isso é, um escopo local. Eu tenho as variáveis com o escopo global, que são n e f. Nesse caso aqui, v, c e r, tem escopo local. Então, vão funcionar somente nessa área que eu selecionei. Lembrando, que na aula passada, eu expliquei mais detalhadamente, o que que era escopo. Vamos continuar, e aqui ele vai fazer, com que r receba 1, e vai fazer o c variar de 1 até v, e calcular o fatorial. Então, r aqui, que está valendo 1, vai receber 1 vezes 1, vai continuar com 1, volta, agora ele vai, com o c valendo 2, 1 vezes 2, o r foi para 2, volta mais uma vez, vai até v, que é 3, então ele vai fazer 3 vezes 2, que é 6. Agora, mais uma interação, o c valeria 4, então ele não pode, ele vai estourar, e vai retornar r, que é o fatorial de 3. Então, r está com o valor do fatorial de 3, que é 6, e o meu valor de retorno, também está para 6. Vamos retornar o valor, então, o valor de f é 6. Note agora, que eu não tenho mais as variáveis locais, isso porque eu não estou mais dentro da função. Esse conceito de escopo, como eu disse anteriormente, foi melhor visto na aula 12. Caso você tenha dúvida, dê uma olhadinha lá. Por fim, mostrei o resultado, e meu algoritmo foi encerrado. E outra coisa que funciona normalmente com as funções, assim como nos procedimentos, são as passagens de parâmetros, por valor e por referência. Vamos dar uma relembrada, dando uma olhada na aula passada, o que foi feito, para calcular uma série Fibonacci, utilizando procedimentos. Então, vamos ver agora, a passagem de parâmetros, que funciona por valor e por referência, também utilizando funções. Na aula passada, nós vimos esse algoritmo, para cálculo da série de Fibonacci, utilizando procedimentos. Alterar essa rotina, para utilizar função, é muito simples. Eu simplesmente vou, retirar essa palavra procedimento, vou mudar para função, tem que ter o valor de retorno, que vai ser inteiro. Vou tirar o fim do procedimento, vai ser o fim da função, e aqui, vou fazer com que, t3, receba, o próximo Fibonacci. Note aqui, que eu estou utilizando, a passagem de valor, por referência. Todos os outros exercícios, que nós fizemos, nessa aula até agora, foram passagens de parâmetros, por valor. Isso é, não fazem uma referência, a variável original. Colocando o var na frente, dos parâmetros, fazemos, com que haja uma passagem de parâmetros, por referência. Então, vou fazer aqui, com que n3, receba n1 mais n2, que são os parâmetros, n1 recebe n2, n2 recebe n3, e retorne, n3. Aqui, no caso, ele faz com que t3, receba o próximo Fibonacci, escreva na tela, t3. Lembre-se, que ao utilizar função, o ideal é que você não escreva nada, dentro do corpo da função, e sim, retorne para o algoritmo principal, para que ele possa escrever, da maneira que achar melhor. Vamos executar, vou botar só um, escrever L aqui, e aqui, eu tenho a série de Fibonacci, calculada, por uma função, e não por um procedimento, utilizando, a passagem de valor, por referência. Vamos executar o passo a passo, só que eu vou fazer o passo a passo, do terceiro termo, ao, quinto termo. Parar o algoritmo, até o quinto. Vamos executar. Começou o meu procedimento, ele vai criar as variáveis i, t1, t2 e t3. vai pular a função, vai começar t1 com 0, vai escrever 0, t2 com 1, vai escrever t2, e vai começar o i, de 3 até 5. Começou de 3, porque os dois primeiros termos, eu já escrevi, então vou começar do terceiro termo, e vou até o quinto. Próxima linha, vai fazer a chamada função, t3 recebe o próximo Fibonacci, passando como parâmetro, o primeiro e o segundo termo, que são 0 e 1. Ele vai passar para a função, então eu tenho aqui, t3, que é a variável global, temos as outras variáveis na parte de cima, temos as variáveis i, t1, t2 e t3, que são globais, abaixo delas, temos todas as variáveis locais, inclusive a que eu vou criar agora, o n3. Então eu tenho, o valor de retorno, n1, que está relacionado a t1, n2, que está relacionado a t2, e o n3, que vai ser o valor de retorno. n3 recebe n1 mais n2, o n1 está com 0, o n2 está com 1. Então, 0 mais 1 é 1, vou fazer com que o n1 receba n2, então o n1 vai passar a valer 1, vou fazer com que n2 valha l3, que também é 1. Ele vai retornar n3, então ele vai retornar o valor 1, então note lá em cima, o valor de retorno agora é 1, então ele vai retornar e vai jogar 1, na variável t3. Quando eu pressionar aqui, ele vai sumir todas as variáveis locais, fique de olho na parte de baixo da tela, sumiram, agora eu tenho somente t1, t2 e t3. Vou escrever o valor de t3, escreveu 1 na tela, fim para. Quando ele voltar para lá, vai virar 4, a variável i passou para 4, e agora nós vamos, de novo, chamar o próximo fibonacci. Vamos repetir o procedimento, ele vai somar, o valor de retorno dessa vez será 2. então ele vai mostrar 2 na tela, e mais uma vez vai voltar. Vai chamar o próximo fibonacci pela última vez, já que agora é a quinta vez que estou fazendo. Ele vai fazer o mesmo procedimento, somou, retornou dessa vez o valor 3, então o valor 3 vai ser jogado para dentro da variável t3. então a variável t3 agora está com 3, eu mostro 3 na última vez, o fim para, ele vai executar, agora já que o valor da variável i já está com 5, ele vai finalizar o programa, e aqui está uma série fibonacci composta de 5 termos. E mais uma vez eu digo, se por acaso você tiver tendo alguma dificuldade para compreender isso, eu recomendo fortemente que você assista de novo a aula 12 e a aula 13 logo na sequência, e eu tenho certeza que você vai entender melhor. Outra coisa que você precisa fazer, é praticar. Não existe aprendizado em algoritmo sem prática. Não adianta você assistir esse vídeo, você só vai se frustrar, porque você não vai conseguir fazer logo em seguida. Então, você tem que pausar a aula, executar as rotinas, testar, baixar os arquivos, então ó, aqui ó, cursoemvideo.com, você vai poder baixar os arquivos, os pacotes por aula, então você vai lá na aula 13, vai na aula 12 e na aula 13, baixe os pacotes com os exercícios da aula, dá uma olhadinha, mas faça o seu. Não baixe o pacote, olhe e considere que você aprendeu. O ideal na hora de aprender algoritmos, é praticar, é digitar, é exercitar. Vamos ao último conceito dessa aula, que são algumas funções que já vem prontas dentro do Visualg, e que eu vou mostrar que são muito interessantes para você. O próximo passo dessa aula, é ver algumas funções prontas, e existem no Visualg, uma série de funções prontas, para tratamento de valores de caractere. Vamos entender melhor como funciona isso. Toda linguagem de programação, ela permite a criação de funções personalizadas, mas a maioria das linguagens, já vem também com algumas funções já pré-definidas. O Java é um exemplo de linguagem que vem com uma série de funções já pré-definidas, dentro das suas bibliotecas. No caso do Visualg, existem algumas funções de tratamento de String. Vamos ver como é que funciona isso, vendo um exemplo prático, e como se aplica cada função a cada situação. Vamos considerar aqui, que eu tenho uma variável String chamada Site. Dentro dessa variável String chamada Site, eu coloquei um valor String curso em vídeo. O valor entre aspas, é meramente para eu mostrar que ele é um String, ou cadeia de caracteres. E as aspas, não serão consideradas em nenhum dos exemplos a partir daqui. A primeira função que veremos é a função Compre. Se eu colocar Compre esse Site, que é a variável Caractere, Compre é de comprimento. Então ele vai me dizer qual é o comprimento da variável Site. Se você contar aí, dentro da variável Site, existem 12 letras que compõem a frase Curso em Vídeo. Logo, comprimento de Site vai te retornar 12. Outra função interna é a Copia. Essa variável Copia, ela recebe 3 parâmetros. O primeiro é a variável Caractere, no meu caso ali é o Site. O segundo é um número que indica em que letra eu vou começar a contar. No nosso caso aí, C é a primeira letra, U é a segunda, R é a terceira, S é a quarta, O é a quinta, E é a sexta. Então eu vou começar na sexta letra, ele vai começar na letra E. O terceiro parâmetro, é um outro número que indica quantas casas eu vou mostrar. No meu caso ali, eu vou mostrar 2. Então ele vai começar na sexta letra, que é a letra E, e vai me mostrar 2. Então ele vai me mostrar na tela E e M. A terceira função é a Maiusc, que ela vai fazer com que toda essa String seja colocada em letras maiúsculas. Em seguida, vamos ver a função Minusc, que faz o contrário, joga todas as letras para minúsculas. Importante dizer que as funções Maiusc e Menusc não funcionam para variáveis Caracteres dentro do Visualg. A próxima função é a função Pós. Essa função indica a posição de determinada String ou letra dentro de uma String maior. No meu caso aqui, eu tenho Pós, Vídeo, Site. O que ele vai fazer? Ele vai procurar a palavra Vídeo dentro da variável Site. Eu tenho a palavra Vídeo dentro da variável Site, e ele vai me dizer que ele está na posição 8. Então, Vídeo começa na oitava letra da variável Site. Por fim, as últimas duas, a função Ask me dá o código de cada letra. Você deve saber que, cada vez que você pressiona uma tecla no seu teclado, o que é passado para o computador não é uma letra, e sim um número. A letra C é correspondente ao número 67. Existe também a função Carac. Essa função Carac faz o contrário da função Ask. Você passa o código, que é 67 por exemplo, e ele vai te retornar a letra correspondente a ele. Ficou confuso? Então vamos a uma prática que mostra a utilização de todas essas funções num exercício só. Então, a quinta e última prática dessa aula, é o analisador de nomes. Vamos ao visual. O que eu vou fazer aqui, é criar uma variável n, que é de nome, do tipo caractere. Vou pedir que o usuário digite o nome. Leia n. E vamos fazer o seguinte. Vamos escrever na tela, primeiro quantas letras tem o nome da pessoa. Total de letras do seu nome. Vamos colocar aqui o comprimento de n. Executando. Meu nome é Gustavo. Total de letras do seu nome é 7. Então meu nome tem 7 letras. Vamos ver aqui, para mostrar, meu nome todo em letras maiúsculas. Seu nome em maiúsculas, é, maiúsqui, n. E ele vai mostrar meu nome todo em maiúsculas. O mesmo ocorre com o minúsqui. Ok? Vamos fazer agora, uma forma de pegar a primeira letra do nome, por exemplo. A primeira letra do seu nome, é, vamos colocar uma cópia, de nome, começando na primeira letra, e pegando somente uma. Então, a primeira letra do seu nome, é G. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Se eu colocar, 2, ele vai pegar, as duas primeiras letras do meu nome. Note aqui, que ele pegou, GU, que são as duas primeiras letras. Se eu começar, da segunda letra, pegar 3 letras, ele vai começar do U, e vai pegar 3 letras. Então, ele começou do U, e pegou 3 letras. Então, essa, é a forma de utilizar, a função cópia. No meu caso aqui, vou deixar, 1 e 1. Para pegar a última letra, no meu caso aqui, do meu nome, seria, cópia, N, a sétima letra, vamos pegar uma só. Então, ele funcionaria perfeitamente, para o meu nome, a última letra é O. Caso você queira que essa última letra fique em maiúscula, você pode unir duas funções, e utilizar, maiúscula aqui, e ele retornaria, o O. Mas essa função, tem um problema. Se por acaso, digitar o nome ANA, ele não mostra a última letra do nome. Isso porque, ANA não tem a sétima letra. Isso só funcionaria, para nomes com 7 letras. Se você raciocinar, 7, também é o número de letras do nome. Então, a última letra, é exatamente o número de letras do nome. Então, eu posso usar o comprimento aqui, no lugar do 7, comprimento do nome, para pegar a última letra, independente se for, Gustavo, ou ANA. Outra coisa que eu posso fazer, é verificar, posições de coisas. Por exemplo, tem a letra A, na posição, e eu quero mostrar, em que posição tem a letra A. vou usar o pos, letra A, que é a string A, dentro do nome. Então, eu quero saber a posição, da letra A, dentro do nome. Vamos, Gustavo, Gustavo, tem um A, na posição 0. Ele deu um erro aqui, porque o A, que eu estou verificando, é um A maiúsculo, e o A que eu botei no meu nome, é um A minúsculo. vamos resolver isso, colocando a maiúscula dele. Aqui, eu tenho o meu nome, a letra A, na posição 5. Isso é, aqui, na quinta letra, eu tenho uma letra A. Caso eu esteja fazendo uma busca, por uma letra que não existe, por exemplo, X, meu nome não tem letra X. Então, ele vai me retornar, a posição 0. Isso indica, que a letra não foi encontrada. Vamos manter o A. E por fim, vamos fazer, o uso das funções. O código, da letra A, é, ASC, da letra A. Executando, o código da letra A, é 65. A letra, de código, 65, é, carac, de 65. A letra do código 65, é a letra A. Para finalizar, vou fazer um nome ser escrito, de trás para frente. Vou criar uma variável C, aqui, do tipo inteiro, e vou fazer um para, para repetir, esse C, da última letra, que é o comprimento, do nome, até a primeira letra. Primeira letra. E vou fazer um passo, menos 1. Vamos fechar a estrutura, e vamos fazer com que ele escreva na tela, uma cópia, de N, fazendo uma cópia do maiúsculo de N, começando, começando da letra C, e andando, apenas uma letra. Vamos executar, meu nome é Gustavo, ao contrário, é o Vatsuki. Posso também, colocar nome e sobrenome, e ele vai inverter, da mesma maneira. Viu como é simples? Então, você pode utilizar as funções pré-definidas do Visualg, para manipular caracteres, sem precisar criar funções. Note que aqui, em todos os casos, são como funções, só que eu não preciso escrever o código dessas funções, pois elas já estão incorporadas ao código do Visualg. Eu espero que você tenha entendido o conceito de funções, e eu espero que você esteja acompanhando o curso de algoritmo, e eu espero de coração, que você esteja mostrando essas aulas para todo mundo que você conhece. É uma coisa muito difícil de se entender, é algoritmo, principalmente para iniciantes, então esse projeto é justamente, para mostrar para pessoas que não sabem programar, que sim, é possível aprender em uma linguagem de programação, partindo do conceito de algoritmo, partindo do conceito mais abstrato, conceito de lógica de programação, ou Portugal. E mais uma vez, eu queria pedir que você curtisse nossos vídeos, curtisse a nossa página do Facebook, que é facebook.com.br cursosemvídeo, e também, assinasse o canal do Youtube, clicando aqui você faz a assinatura do canal, aqui, você vai ter uma lista, de todas as aulas de algoritmo criadas até aqui, e aqui no meio, é aqui o cursoemvídeo.com, você vai no seu navegador, acessa o site, faz a sua inscrição, a inscrição é gratuita, os cursos até então, são todos gratuitos, tem curso de HTML, tem curso de algoritmo, tem vários cursos lá disponíveis, então, acessa o cursoemvídeo, faz a sua inscrição gratuita, inscreva-se no curso, dê uma olhada lá, cada aula tem um pacote, cada aula tem os seus exercícios, então, estude, pratique, senta, digita, pausa o vídeo, volta, é assim que você vai assistir a aula, não é comendo biscoito, vendo televisão, dar o play, e achar que no final, você aprendeu o algoritmo, não é assim, precisa do meu esforço para fazer a aula, mas precisa muito mais do seu esforço, para assistir e praticar, um grande abraço, bons estudos, e até a próxima!